Olá a todos e a todas, é sempre um prazer enorme dar aula de anatomia, que delícia! Rodrigo Berrarte, então, vamos ver hoje o crânio. Crânio, e quero que você se torne um crânio na área de anatomia. Crânio, vamos lá, vamos melhorar a letra aqui, né professor? Então, gente, nessa videoaula que a gente vai ver agora, o crânio é, então, nosso objeto de estudo. Vamos lá, o crânio humano, anatomia humana. Que maravilha! Vamos lá, bom, esse é um crânio retirado, um desenho adaptado do Sobota, em que a gente vê o front, pitério, que seria um ponto de análise da antropologia, tudo de tamanho, né, o osso occipital, o astério, né, o arco, arco zigomático, que é essa parte aqui, então, o crânio vista lateral, o guinátio, que seria, então, essa parte, ok? O gônio, seria uma outra medida também importante, tá? E, importantíssimo, a gente vê, então, essas partes, né? Tá? Muito legal, tem outras partes interessantes para a gente analisar. Parietal, é, e aí vai. Então, vamos ver mais uma parte interessante aqui. Aqui, com mais rigor, a gente vai ver um crânio vista lateral, retirado também do Sobota, vamos lá. Então, a gente tem aqui a sutura, sutura escamosa, o osso parietal, em amarelo, a linha temporal superior, é uma linha que se estende por essa região aqui, né? Nós temos a linha temporal inferior, uma outra linha aqui, uma proeminência, né, tal. Bom, o tuber parental, o tuber, que é um... vocês têm que olhar a peça, no caso, para estudar essa parte, pro tuberâncias índios, ósseas. Sutura escamosa, aí, na continuação. Sutura parietomastóidea, né? Aqui, olhando aí do crânio de lado, sutura lambidoide, tá? Uma sutura escamomastóidea, tá? Sutura, parece uma costura, tá? Continuando aqui, a gente tem também a sutura oxitomastóidea, sutura escamomastóidea, poro acústico externo, poro acústico externo, nós temos o cônjulo occipital, cônjulo occipital, processo esquizóide, né? Vamos lá? Voltando aqui, ó, cônjulo occipital e processo estilóide. Estilóide. Que é como se fossem essas espinhasinhas aqui, tá vendo? Que é o cônjulo occipital, e aqui, processo estilóide. Aqui a gente vê a mandíbula, processo condilar, a gente tem aqui a mandíbula, o processo coronóide, coronóide, ângulo da mandíbula, que é a parte, que é essa parte aqui, né? O ângulo, né? Aqui. Maravilha? Base da mandíbula, corpo da mandíbula, forame mentual, protuberância mentual, sutura temporo-zigomática, sutura temporo-zigomática, sutura-zigomática maxilar, nessa junção aqui, né? Espinha nasal anterior, sutura naso-maxilar, osso-nasal, sutura lacrimo-maxilar, lacrimal, sutura fronto-lacrimal, etimoide, osso-etimoide, lâmina orbital, seria esse, e a sutura lacrimal, deixa eu ver aqui, sutura lacrimal, difícil a visualização, e a etimoide, sutura lacrimal, sutura fronto-lacrimal, está aqui, aqui, né? E essa aqui é a etimoide, linha orbital, perfeito. Subindo mais, sutura fronto-zigomática, fronto-zigomática, sutura-sfeno-zigomática, que mais? Linha temporal, linha têmpora, né? Frontal, escama frontal, osso frontal, sutura-sfeno-escamosa, opa, aqui, aqui, a esfeno-escamosa está aqui, e a sutura-sfeno-frontal, está aqui, a esfeno-escamosa está aqui, e sutura-coronal, está aqui, tá? Dá uma revisão, porque é muita coisa, pegue o seu sobota, e dê uma examinada, compre o sobota, se você não tiver, né? os melhores livros do mundo, de anatomia, então as partes dos ossos, osso frontal, osso paretal, paretal, né? occipital, aqui, esse aqui, o que mais? osso nasal, a gente já viu, que é o nariz, aqui, essa região aqui, osso nasal, o que mais? lacrimal, está aqui dentro do olho, essa parte aqui, o que mais? zigomático, zigomático, ok? então está aí, zigomático, temporo zigomático, né? esfenoide, osso esfenoide, a gente vê aqui, osso esfenoide, que é esse aqui, né? esse aí, osso esfenoide, etimoide, amarelo, etimoide, etimoide, etimoide está aqui dentro, o que mais? estamos vendo aqui, o osso temporal, temporal é fácil, esse aqui, né? o maxila, também, tranquilo, aqui a maxila, e a mandíbula, aqui a mandíbula, ok? toda essa parte aqui, vai até lá em cima, toda essa parte aqui, beleza? de um modo que, vamos só agora rever, agora em latim, linha temporales, superior, linha temporales, inferior, temporale, plano um temporale, ala maior, lamina orbitalis, osso etimoides, etimoidales, fossa temporales, arcos igomáticos, arcos igomáticos, processos condilares, mandíbula, mandíbula, processos coronóideos, mandíbulae, ou mandíbulae, espina nasales anterior, processos mastóideos, tão fácil, né? em latim, processos estiloideos, cóndylus occipitalis, forame mentale, e protuberantia mentales, e base mandíbulae, mandíbulae, mandíbulae. Aqui, mais uma revisão, vamos fazer uma revisão completa, vamos lá, então aqui é o osso parietal, osso frontal, que maravilha, osso esfenóide, que mais? Osso etimoide, está aqui, osso nasal, esse aqui, o que mais? Osso lacrimal, está aqui, né? O osso lacrimal, a maxila, a maxila está aqui, né? Toda essa região aqui é a maxila, o que mais? Mandíbula, também essa parte aqui, né? que é a mandíbula, mais osso zigomático, osso zigomático, que é o zigomático, que é esse aqui, né? Osso temporal, occipital, e aí, consequência, então você estudou o crânio, vista lateral, mais uma informação importante, só para a gente revisar, então, vamos lá, vamos ver mais, vamos estudar, então, osso frontal, osso parietal, occipital, temporal, esfenóide, etimoide, osso nasal, osso lacrimal, maxila, mandíbula, o lacrimal está aqui, né? Esse é o etimoide, o etimoide está aqui, zigomático, osso temporal, mandíbula, e aí, fechou, maravilha, vamos ver mais, agora em latim, para estudar latim também, é importante, o Grace, Anatomy, 1918, está liberado já, mandíbula, importante também, osso occipital, então, voltando aqui, osso paretale, que é o osso paretal, temporale, osso frontale, sutura frontales, sutura sagitalis, sutura coronales, osso esfenoidale, osso etimoidale, osso nasale, osso lacrimale, esse aqui, né? Osso zigomático, que é o zigomático, maxila, como é fácil estudar anatomia em outras línguas? aqui em latim, não é? que ainda é estudado, beleza? A língua morta, deu origem ao português, italiano, francês, espanhol, né? Então, está aí, o que mais, queridos? estudamos, estudamos então, essas partes, na visão geral, que a gente viu, e, está aqui o crânio e suas partes, então, crânio, e seus ossos, ossos do crânio, tá bom? Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado bastante, dessa videoaula, para estudar, certeza, quem está no nível superior, certeza que vai cair esse assunto, que eu acabei de mostrar, estude mais a fundo, isso é só o primeiro passo, tchau, tchau, grande abraço para vocês, até mais!